O Lucas Breno fala Quando tu percebeu que estava apaixonado pela batatinha? Fala galera, beleza? Uma ótima semana pra vocês porque hoje é segunda-feira E segunda-feira é um ótimo dia pra nós começar os vídeos do jeito certo E hoje vai ser perguntas e respostas com o amor da minha vida La batatinha! Pode entrar Por que você está com 12 anos de idade? É porque meu pai pediu pra eu vir aqui te apresentar pra ele Eu quero minjar Galera, tchau! Agora sim, pode entrar la batatinha! Entra aí, pode vir, pode vir Vem nas câmeras Eu tô tímida Você tá tímida? Vem logo, vem logo Parece uma batata do McDonald's, olha as cores Vai tomar no teu cu, hein, maluco La batatinha com o seu famoso pentelho aí, ó Pronto, assim você não é tão uma Loli Quer dizer, mais ou menos Já vamos começar esse vídeo falando Ela é maior de idade, tá? Ela é maior de idade Eu tenho 12 anos Para com isso Ele tem 42 Ela tem que pular pra me beijar E hoje a gente vai... Virei alemão A gente vai responder as perguntas de vocês Vamos comigo na primeira pergunta Eu tenho que pegar a pergunta Pera aí O César Rodrigues já começa com a pergunta mestre aqui, ó Quem é mais bagunceiro? É você? Por que eu? É você? Não, não, ela é muito bagunceira Ela só deixa as coisas espalhadas ali, ó Deixa, deixa, ó Ela deixa frango durante 3 dias Eu vou enfiar o dedo no teu cu Ela deixa frango durante 3 dias na cozinha Come e ainda pega então que você quer só alimentar É porque você deixou lá e eu comi Por que você comeu um frango de 3 dias? Porque ele estava cheiroso Estava ali em cima Eu estava com fome Com preguiça E eu comi 3 dias estava cheiroso? Estava cheiroso Pera aí que eu derrubbei meu celular Olha aí, bagunceiro, bagunceiro Para, ó Olha, você ainda não dormiu Ah, mudou Eu não sei mostrar Ah Como é? Não! Calma Calma Como que é? A ItJoyce, ela fala O que vocês mais gostam de fazer quando estão juntos? A gente gosta de bater em mim Em idosos e em criança Corta isso de tudo, pelo amor de Deus Você corta isso E você fica quieto Não corta não, deixa aí Não, normalmente o que a gente faz junto É anime, série, filme Deitados na cama comendo muita besteira Salgadinho A gente come muita besteira A gente não come comida A gente é vagabundo A gente passa o dia inteiro na cama Comendo batata Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Só você nos... Ai, ô Vem cá, vem cá, vem cá Oh, que dano estranho Vai se fuder, vai se fuder Deixa eu ver Perguntaram aqui ao CV CVS Mixes CV? Como é que faz um C aqui? Ela realmente tem um pepino? Se tiver, quantos centímetros são? Vem cá, gente Não, 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 não Meu braço, cacete O que, caralho? Deixa eu pegar mais pepino aqui, ó Não, não Não Me bateu, pintora de rodapé Carcereira de gaiola Eu vou enfiar esse dedo no seu cu Você não vai enfiar nada no meu cu Sabe o que a Isas Reiki perguntou? Não Qual é o anime favorito de nós dois? Como a gente começou a assistir anime junto agora Eu acho que é Jujutsu, né É o anime que a gente... Não, porque aquele anime Labão é... Tem 10 Ah, achei que você estava falando do Yerit Beach Club Que a gente assistiu junto Qual? Yerit Beach Club Qual? Aquele lá de Aoi Latim Eu achei que você estava falando Aquele lá dos Doze Irmãos Ah, e o Suga no Sura É esse daí Esse não pode Esse daí quem gosta é a Lana Mas você está preso, não está? Esse é o Gena aqui É essa o Gena aqui Eu não quero falar dessa o Gena Ó, a Joyce Alves perguntou Quem é o mais romântico? Eu Você nada! Eu sou muito mais romântico que você Tu parece o... O... O Shuregui, mano Você é ogra Então seja romântico agora Prova o seu amor por mim agora Seja romântico Não, seja romântico Fala, fala alguma coisa bem romântica O que está acontecendo com os seus braços? É assim Ela não consegue ser romântica Você não é rentai Mas eu tenho que te assistir toda noite Você sabe que não fez nem sentido isso, né? Ela vai cá Amor não faz sentido Amar não é pecado E se eu tiver errado? É isso o dia inteiro Dá um beijinho aqui, ó Faz barulhinho Eu amo essa garota O Lucas Breno fala Quando tu percebeu Que estava apaixonado pela batatinha Ela caiu no chão 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 Cala a boca Eu bati meu dedo Beija Nossa, está doendo Está doendo Calma, vai passar Ele está doendo Vem aqui, traz ele aqui na minha boca Traz ele na minha boca Traz na minha boca Eu vou sentar aqui Não, volta aqui As perguntas não acabou O Lucas Breno perguntou Quando foi que eu percebi Ai Isso é agressão contra o Ufiboy Vou chamar o Ibama Você come batata? Cala a boca Todo dia, inclusive É por isso que tem essa urgência aí Então vamos lá Lucas Breno Quando tu percebeu que estava apaixonado pela batatinha? Ela está tentando não fazer eu responder isso Porque ela vai ficar com vergonha Tudo o que você está falando? Ó Eu percebi Cala a boca Cala a boca Eu tenho que responder a pergunta Cala Você para Não Não Para Vai Fica no cantinho de costas ali De castigo Aqui ó De castigo no cantinho Aí Então eu percebi Que eu estava apaixonado pela mulher Não Quando? Ela não quer que eu fale Eu não vou falar então Ela vai ficar com vergonha Eu sou apaixonado Eu amo essa garota Ela é incrivelmente O amor da minha vida Olha só pra ela Volta aqui com a câmera Não Vai logo Eu me nego Meu cu Te prego Puta Vou pular essa pergunta então A culpa é dela O senhor Pepe Pergunta Qual dos dois é o mais preguiçoso? Caralho Por que eu estou longe Qual dos dois é o mais preguiçoso? É ela Ela sabe que ela Ela é a preguiça em pessoa Cala a boca Que você não está nem fazendo live Aí Você falou uma verdade Mas é porque eu estou produzindo mais do que antes Mentira Não Gente não é preguiça não Para O meu pentelho Você é preguiçosa também Eu sou horrível Caralho A Dani fala Batata O que você gosta em mim? Ele tem um pepinão Só que atrás Olha Vira a bunda aí É plugue anal Bista Mentira É mentira Estou brincando É verdade É só isso Você gosta de mim? Não te interessa Cala a boca Eu sabia que ela não ia conseguir falar Metade das coisas Cala a boca Olha lá Ela se quebra Para Para Você não consegue falar Porque está com vergonha Mostra seu olhar de coração Não Mostra Olha o olharzinho de coração Não Mostra É assim que ela fica Quando ela me vê Não Ela fica assim Ai puta 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 Caralho Para Você fez o olhar de psicofata Volta Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui É meu A Joyce De novo A Joyce Alves Apareceu aqui Três vezes Ela pergunta Quem é o mais estressado? Não é É você Por que que sou eu? Porque você é puto com a vida Eu não sou puto não Vai te fuder Esse negócio aí Você é puto com a vida Eu sou tão de bonhinha Eu não sou estressado com a vida não Eu nunca fiz nada Só por que um dia Eu bati no atendente do McDonald's Porque eu pedi batata E ele me deu o ketchup Que? Achei que você tinha ficado feliz Quando ela me entregou pra você Não Então você não tava Eu pedi batata Mas eles me deram o ketchup Eles não me deram você Ah Ih Acabou as perguntas Dança pra mim Dança gatinho Dança Cheiro de pneu queimado Caburado Furado XJ O que que você fez nessa boa aí? Nada Deixa eu ver a mão Não Deixa eu ver essa mão aí Não Então dá tchau pra galera Não Não quer dar tchau pra galera? Não 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 Galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Em breve La Batatina com Batata La Batatinha com Batata Em breve A Batata com Pepino Vai ter o seu canal de VR Entendeu? E vai ter conteúdo de VR pra ela também Então Se inscreva no canal da Batata Que vai estar aqui embaixo na descrição Pra vocês não perder as novidades Lá no canal dela também Ela faz live Me abraça Caralho Tá aqui e abraça É assim que ela me pede carinho galera E é isso gente Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixa o like Comenta aí embaixo E um be... Amor Isso é mais tarde Eu sou Tomás Antocanás 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 Legenda Adriana Zanotto